Música Fala galera, beleza? Neox na área E bom galera, tenho aqui um vídeo só pra dar um aviso pra vocês né Que essa é uma gameplay de torre aí com o pessoal Só que acabou como vocês vão ver né Geral meio que morreu no começo né Só sobre o tipo eu, todo mundo acabou morrendo bem No comecinho da torre E eu decidi ruxar né, nessa partida Como que eu não queria nada, eu achei que não fosse dar certo Eu nem saí da calma com as vezes porque eu falei Ah, não vai dar certo mesmo, vamos só Sei lá, ruxar e gravar e vai que né Só que nesse vai que né, desenrolou uma gameplay Muito da hora mesmo Então eu tive que dar uns cortes meio diferentes né Pra não ficar muito tempo sem eu não falar nada Porque eu não tava narrando, eu só tava mesmo jogando né Só que tinha hora que eu falava umas coisas e tudo mais E também teve umas horas que eu tive que tirar áudio Que o pessoal ficou falando bosta, coisa nada a ver e tal Aí eu botei a música por cima, eu tirei o áudio Enfim, mas a gameplay sim ficou muito da hora Então eu espero que vocês curtam, galera Se gostaram deixa o like pra dar aquela foto alhecida Que é nóis né, que tomam aí voltando nas atividades E tudo mais né Mas então é isso, é aquela pipoca, aquela bebida Pra aproveitar o vídeo E se curtir aí mano, deixa o like que é nóis né E desculpem mais uma vez por não ter testado da forma certa E não ter narrado Porque realmente eu não sabia que ia dar certo isso aqui em play né Mas enfim, eu até prefiro dessa forma do que tipo Ao vivo, escutando o mouse, o clique Que eu sei que em geral gosta do que é narrado por cima né Mas é isso galera, até o próximo vídeo Um beijo na próxima pra vocês e é faloos Também tô hack Quer me dar boost lá na frente? Boost aqui, ego, boost aqui, ego, boost aqui, ego Rápido, 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 rápido Ai, faltou um bloco mano Faltou um bloco, mas eu já vou matar ele, matei já Esse cara não tem sopa não né amigo, não tem como Não tem como você pega o sopa cara, é um hit e você morre Ele tem sopa, puta que pariu Matei, boa, boa, matei Vai ter um cara aqui na volta Você bate nele que eu vou estampar Ah, dá um tapinha no bumbum, demorou Ali ó, ele tá ali acima da montanha Se ele me combar, eu vou combar ele pra perto da torre 1, 2, 3 e shift, 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 shift Tá, corre que você não tem item né Ó uma torre vindo aqui né ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Pera, pera, puxa, 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 puxa Tô Vai pra um vídeo O que que seria um meme, 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 meme up Meme up, pra você mimar no ou assim Aqui ele que pulou, pulou, caiu já Já vou levar ele Dá boost aqui, boost aqui, boost aqui alguém, boost aqui alguém, boost aqui alguém Põe ele na puta pra trás, que que puxa Que que foi isso, de novo, de novo, de novo, lá, de novo, de novo, de novo Certo João É invisibilidade Puxa, 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 puxa Eles tão lá ainda Não sei Não, calma, tem um só Caralho, mano Ai, errei, made, 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 made Eu não tenho nem soma Não, você curtiu minha skin nova? Eu sei, bonitinha Gostei não Lá na árvore, lá na árvore, lá na árvore, lá na árvore Nossa, ele me deu boost pra baixo, que que foi isso, mano É, eu vi, é que lá Tô vendo o cara no cacto, tô vendo o cara no cacto Ah, o cara só corre, mano Acerta, Igor, acerta, Igor Não tem só problema Um, dois, três, e made, made Shift, 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 shift Puxa, puxa o cara, me puxa O cara caiu, o cara caiu, o cara caiu Isso, eu preciso de sopa, né Ou espada, alguma coisa Come terra Foda-se, tá ligado Come terra Vem cá, João, 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 João Busta aqui reto, busta aqui reto Esse grid tá meio ruim, né, mano Não, tá certinho Eu vou aí, só que aquela hora que lagou Você jogou pra trás, mano Foi tipo isso Nossa, Eagle, Eagle Puxa, 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 puxa Matou dois, boa, puxa Matou dois, boa, moleque Ó, tô esperando aqui, ó Shift, 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 shift Matei dois Puxa, 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 puxa É, eu falhei, Igor, na hora Puxa, pepo Puxa, pepo, puxa Mata Shift, shift Tá, João, desce aqui e pega a sopa, mano Que tá cheio de sopa pra gente puxar Cê voltou com o portal, pepo? Não Cô tem que tentar, é Não, mas tá bom, tá bom Eu vou derrubar esse cara aqui João, tenta descer Coordenada Peraí, peraí Peraí, eu tô matando um cara, amigo Cê pode esperar, matei Tá, é Tem função pra todo mundo aqui Menos 60 e menos 60 Menos 5 Menos 60, 0 Desce aí, João É meu amigo, quanta sopa tem aqui Tem um cara atrás, Eagle Tem muita gente atrás Cuidado, tem um full ouro grappler Eu vou segurar, cê pega a sopa lá Nossa, nossa, que que é isso? Sobe torre, sobe torre, sobe torre, sobe torre, sobe torre Me escuta, só sobe torre É um time de 3 Puta, que pariu De novo, não sabia que tinha estomper aqui Isso é sacanagem, né Calma, 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 calma Calma, calma, não Peraí, João, eu vou subir, eu vou subir, João Eu tô subindo, eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Ou você desce, luta com todo mundo Eu só estompo Tem muita sopa lá embaixo Ah, eu não vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Me dá pelo menos uma Ah, filha da puta, eu morri da altura Cusão bom Não, eu nasci de novo Ah, não Essa é meio alterada aí, né, garoto Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo Tô subindo aqui a torrezinha Molecada, vocês foram muito bem no começo Mas depois não baram, hein Que deve falar muito ou não Então vamos logo então Peraí, deixa eu continuar aqui, mano Que eu tô, eu tô indo bem Não me derruba, mano Não me derruba, cara que tá em cima Não me derruba Não seja virgem nesse ponto Só pra me focar, por favor Obrigado Vou fazer time com você Se você não me derrubar, mano Não me derruba Não, 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 não Não, não, não 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 derruba Não derruba, não derruba Não vou derrubar, não vou derrubar Paz, paz, paz Paz Não Calma, calma Tem um vídeo aí que tá ficando muito foda, hein, mano Tem alguém gravando? Tava, a gente tava Filha da puta, lá Vou matar aquela torre só de raiva, mano Puta que pariu, foi mal, mano Não, relaxa, pode falar Não tá, provavelmente não vai dar muito certo, não Ainda jogando? Eu Certo Só você? Just você? Não é Caraca, preciso de bloco urgentemente Bloco barra-sopa Peguei Beleza, valor Segui fugir, eu vou lá matar aquela torre de raiva, mano O problema, mano É que todo mundo tem tower no teu servidor Sim E todo mundo joga tower no teu servidor Joga agora pela... Agora voltar com ele na ravina Foda-se Matei Chupa Cobinho pra caralho Dopei até a bússola, mano Espada de ar Não, pera Tô bem agora Pelo amor de Deus Calma Já podia ter matado um grappler Cheio das coisas Caraca, mano O cara é muito burro Meu prêmio de bobeira, velho Caracas Mas essa torre, mano Me mataram Vocês vão queimar, na moral Eu ia fazer time com vocês Agora Por isso que é seu Parei Aonde? Adoro Time, please Eu tentei fazer time E vocês Me derrubaram Agora vocês vão arcar com as consequências Falou, seu lixo Oi Fundei Matei um Vem Peraí, amigo Eu tô gravando uma gameplay aqui De hardcore game Você pode, por favor Descontentar na sua voz Na sua vocação aí Matei Vem mais um Ah, você quietinho Você tava me criticando Que eu vi, amigo Matei O que que você tem Que ele te criticou Mano Tô numa situação difícil Se você puder, por favor Não fazer piadinhas Eu agradeço Vai, tipo Eu, meetei watts Caiu Vou Fala Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho mais o tempo Boa, para com isso, mano Não, tô falando sério, para com isso, por favor Bonito Tá bom que você vai subir torre Tá bom que você vai subir torre Obrigado, Kuber, por não explodir os itens Subindo naquela torre, né, molecada Matar aquele cara Pegar o Blue Yeren e fuder, mano É, tem que fuder com o Blue Yeren, mano Agora eu tô fudendo, fuder Agora tu viu que é bom pra caralho, né Não, não, agora que eu aprendi a jogar com ele no pente da minha boca Eu já sabia que ele era bom A gente quebrou dele em 2 semanas Quer dizer, quebrou dele não Quebrou ele Não, peixes Que animal Ah, vem o cara, vem o cara Eu sou um terrorista, mas também sou um ninja Eu quero falar o chifit mesmo, amigo Aí, puff Não, não, não dá pra ter ter Tô vendo, tô vendo, tô vendo PDBR, não tô perdoando ninguém, mano, na moral Acerta, esquilha, tá certo, certo, certo Caralho, tu não me perdoa Não tô perdoando ninguém, na moral E aí, João, postou o vídeo lá do Neoccess Wesley? Não, tem que gravar ainda, tem que terminar. O Peppu saiu da call e tá no meu servidor aí. Matei dois fóruns, eu acho. Não, não tem, obrigado, galera. Desci à toa. Vem todo mundo, vem. Vem. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vem só um. Então tá, um, eu... Uh, me prendi no bloco. Falou, amigo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Um hit Se ele, por favor, parasse Tô muito perto de dar hit nele Matei Nossa Me chupa, né, molecada Joga muito, hein, mano Meu pau, meu pau joga muito Eu chupo ele Chupa, então, igual ele, vai Isso É tipo o Juliette, mano Nossa, o Juliette é boa, ele deu uma vontade de chupar Pro Juliette no seu cu Ah, eu vou morrer, mano Eu vou morrer, velho A liga é muito gay, mano Eu amo ele, cara Ele só briga comigo, mano Ele vai ficar depressivo Mano, eu vou ganhar essa porra Agora que você pode dar a primeira ponte que você vê na sua frente, então E faz um rap pra Jesus e pro inferno, pro diabo também Batalha de Deus e demônios 20 kills, galera Tá bom pra vocês? Só pra tirar dúvida Só quero saber, assim O cara Nossa, mano 20 kills Eu só quero saber Tá bom pra vocês? Tá bom? Tá bom? Então foda- Tá bom pra vocês Tchau 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 Tchau